...asta bombeiro que é uma brasa, vocês vão ver a cantora Paula Toller ao lado dos seus skis de abelhas. Eles também são uma brasa, mora? Agora eu vou aproveitar o friozinho para aquecer os pés na brasa e volto quentinho depois dos comerciais. Deixa eu arrumar minha gravatinha, que foi uma moça bonita aqui e tal. Estão com um disco novo nas paradas, Kid Abelha! Você quer um só para você, Milton? Uma coisa só? Ah! Ora, deixa eu ver, eu adorei esse sapatinho, deixa eu ver. Que bonitinho! É! Você sabe que eu tenho igualzinho o branco. É? É! É mesmo? É, eu uso no show, eu acho uma gracinha, né? É uma delícia. É gostoso mesmo. Ele é uma mistura, assim, entre box e Fórmula 1, né? É, é, é. Que não é nenhum dos dois. Sabe como é que ele se chama? Não. Wrestling Shoes. Eu sei porque eu catei lá para a chapa, que é aquele de luta livre. Parecido. Eu não faço luta livre, mas... Eu também não faço, não sei se você sabia, mas eu também não faço. Mas porque o sapatinho é bonitinho, é. Estão de disco novo, aqui. Kid, deixa eu ver o que é que está escrito aqui. O nosso amigo íntimo das 11 e meia, um beijo. 11 e meia também entre aspas, né? 11 e meia entre aspas, é evidente. Está aqui. Bonita a capa. E disco novo e filho novo. Está de filho novo? Filhos, é. Eu tenho um de um ano e meio. Eu estava, quando eu vim aqui, lembra? Lembra? Eu estava com cinco meses de gravidez. Mas ninguém notava, né? Não dava para notar. Mais ou menos, né? Vim assim. Estava um pouquinho assim. Mas não estava, tipo, não estava barrigudinho ainda. Eu já mostrei três vezes essa capa. Entrevista com falta de assunto. Cid, ficou logo. Mas, pois é, e tal. E eu, ah. O cara que não sabe o que perguntar, dá um branco nele. Aliás, eu ainda não mostrei aqui. Está de filho novo. Aí ficou uma maluquice. Onde é que vocês fizeram essa fotografia aqui? Você não vai adivinhar nunca. Não, agora... Aí vai mostrar isso o tempo inteiro. Agora, prova ali. Onde é que vocês fizeram essa fotografia? Adivinha. Não tenho ideia. Não vai adivinhar nunca. Em Porto de Galinhas. Onde é que fica isso? Em Pernambuco, Recife. O Thiago estou lá, Recife. O Thiago estou lá, Recife. Para fazer essa foto. Para tirar essa foto. Está vendo lá atrás tem um canavial, tem... Isso aqui, abre um pouquinho, Willen. Abre só um pouquinho. Vocês foram até Porto de Galinha. Para tirar essa fotografia. Já que é conta a capa, a gente não foi para Natal. E essa aqui é em Natal, Gene Pabu, é mais de duas. Ah, aqui eu vi logo. Eu olhei e falei, é Natal. Aqui eu vi que era Natal. Aqui é que eu não identifiquei. Não, lá dentro tem. Lá dentro você vai ver que tem. Que é lá mesmo. Isso aí foi tudo em Natal. Parece neve, mas não é. Aqui é Natal. É. Aqui eu vi logo também. Tem lugar da chuva. Não, eu estou de sacanagem. Essa aqui a gente vê que é Natal. Essa aqui. Não é? Essa aqui também. Aqui na praia. Aqui também a gente vê que é Natal por causa da cor do mar. Olha só. Natal é um dos lugares mais lindos do Brasil. Lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Fiquei encantado. Primeiro vez que eu fui, cheguei, tinha uma lua no céu. Eu vinha de João Pessoa, vim pela estrada. Quando eu cheguei no alto, assim, tinha cidade embaixo. Fiquei louco. Aquela lua. O paraíso tropical é assim mesmo. Chega naquela avenida, de repente você vê o mar. Assim, aquilo que você, tudo que você espera, né? Chegado de uma avenida e vê o mar, aquele verde. É uma coisa incrível. É que a gente foi fazer uma turnê em janeiro. E aproveitamos, fizemos fotos, fizemos tudo lá. Por isso que foi lá. Não foi assim, ah, vamos pra lá fazer. Mas aí é legal porque o lugar inspira, né? Você fez uma turnê de quanto tempo em janeiro? Fizemos oito shows lá. A turnê de música é diferente, por exemplo, de teatro. Você especifica meses, não. A gente vai, às vezes passa, vamos dizer, 15 dias fazendo alguns shows com alguns dias de folga e tal. Mas a maioria é assim, fim de semana, três, quatro shows, assim, volta pra casa. Mas vocês fizeram quantas, que cidade vocês fizeram? A gente fez Salvador, Aracaju, João Pessoa, Pernambuco, Recife. Fizemos o que mais? Natal. Natal, Fortaleza, João Pessoa. Fizeram o Nordeste todo? É. Uma coisa chata, né? Era o verão. Verão. É, beleza. Não é só você que tá de filho novo, você tá de filho novo também? É, também. Tá com que idade? Dez meses. E quando vocês viajam, como é que é? A filharada vai junto ou não? Às vezes. Às vezes vai. Quando fica mais tempo, assim, num lugar só. Viagem de um dia em cada lugar, eu não levo, não. Mas eu que sou mãe, né? Aí fico mais afim de levar. Ele leva família, propagaio, cacho, tudo, né? Leva toda a trupe. É. O resto todo da banda, tudo casado, tudo... Quem é o invicto aqui? Você é solteiro. Eu vi que ele tava com a hora, assim, bem? Lelec. Eu só vou nessas viagens aí, ó. Beleza. Os outros todos são pais, já, não? O baterista é pai, já com essa cara de criança. Duas filhas. Duas filhas? Que menino tarado. Você começou com que idade? É baiano, hein? Baiano com essa carinha. Baianinho, olha só. Falando no microfone. Vira, não aprendeu ainda que tem que falar no microfone. É um inferno isso. Fala. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Tem quatro. É o terceiro baiano mágico que eu conheço. Terceiro baiano mágico? Tocando, é. Eu, ele e um primo, meu. Isso é uma acusação gravíssima que você tá fazendo. Tocando, é. Quer dizer que o João Gilberto é da... Conheça aqui, São Paulo. Ah, conheça aqui, São Paulo. Já tá melhor, hein? Isso é uma acusação gravíssima que você faz. Entendeu? Isso dá processo. Inclusive, tá na plateia aqui, o Waldir Pires. Quer dizer, o deputado López Pires, você tá de você dizer, é o terceiro baiano mágico que eu conheço. Esse é mais do que todos. O que que tem, Bira? Não se escuta o que ele fala. Esse é mais do que todos. É um ilustre baiano. Esse é mais do que todos. Esse é mais do que todos. Não adianta. Gafe, ninguém conserta. Não tem jeito, meu irmão. Por que esse tipo...